Nova Iorque Oi, meu nome é Kate Hashimoto e eu sou Super Mukirana. Eu sou contadora pública certificada e moro em Nova Iorque há três anos. Embora seja a cidade mais cara para se viver, encontrei maneiras de contornar esse problema. Eu só tenho um dólar e trinta centavos aqui, você aceita? Se eu não puder evitar e tiver que gastar dinheiro, vou tentar pagar o mínimo possível. Eu sou Mukirana por vários motivos. Depois que me formei na faculdade, acreditava que teria emprego para o resto da vida. Mas acabei sendo vítima da crise da bolha da internet e minha carreira ruiu. Não vou pagar 25 dólares. Aprendi que a melhor maneira de viver é ser bem modesta e reduzir minhas despesas. São 10 dólares. Só tenho 5 dólares trocados, você poderia fazer por 5 dólares para mim? Não, infelizmente eu não posso. Não consegue fazer por menos? Eu sei, eu gostaria, mas não dá. Então tá, irei a outro lugar. Tudo bem. Eu sinto muito, tenha um bom dia. Quando eu uso papel para enxugar as mãos no banheiro público, eu tô secando as mãos que acabei de lavar, então eu os guardo e os reutilizo. Você pode reutilizar o papel várias vezes. Por que pagar para jogar algo fora? Principalmente quando você o consegue grátis. Eu não pago para termobília. Nunca comprei móveis. Tem cadeiras no lixo. Eu mobilei meu apartamento pegando móveis jogados no lixo, antes que os lixeiros os levassem embora. Nossa, essa aqui tá muito suja. Essa aqui tá mais limpa. Bom, eu não tenho móveis de alto padrão, mas eu diria que já economizei pelo menos uns 2 mil dólares em imobília. Eu gasto cerca de 200 dólares por mês com despesas básicas de moradia. Eu sou proprietária do meu apartamento. Só tenho que pagar o IPTU e a taxa de condomínio. Não comprei nenhum móvel. Todos os móveis que tenho são de segunda mão. Peguei na rua ou outras pessoas me repassaram. Esse aqui é meu sofá improvisado. Eu o achei no lixo na frente de uma república no final do ano letivo. Também funciona como cama de hóspedes quando alguém vem me visitar. Esta é a cama onde eu durmo. São mats, aqueles colchões de ioga que alguém descartou, então eu os peguei. Eu considero minha cama confortável e não vejo necessidade de uma cama de verdade. Camas custam centenas de dólares e isso é um absurdo. Esta é a minha pequena cozinha. Entregaram um apartamento com uma máquina de lavar louça, que é um desperdício de água e energia. Então agora eu a uso pra guardar coisas. Este é um fogão elétrico que eu consegui usando um cupom de brinde. Eu o tenho porque minha casa foi entregue com um fogão a gás, mas a companhia de gás estava me cobrando 17 dólares por mês de taxa mínima só pra manter a instalação. Como eu raramente cozinho, mandei desligar o gás. Agora o forno virou um lugar para guardar coisas. E também ponho umas revistas aqui em cima e uso como mesa. Eu não gasto dinheiro com roupas geralmente. Eu não compro roupas há uns oito anos. A última vez que comprei lingerie foi em 1998. Acho que nunca comprei meias. Esta é uma das camisetas que eu tenho desde criança. Comprei estes shorts numa liquidação em 1999. Eu acho que paguei uns 15 dólares. É, foi isso. Eles estão um pouco largos agora porque o elástico deu uma laceada ao longo dos anos. Então eu pego um clipe aqui e prendo as duas partes. E ele serve direitinho. Estes shorts já duraram 13 anos e eu espero que durem mais alguns. Eu guardo meus artigos de higiene nesta caixa. Eu não compro artigos de higiene. Eu estou inscrita em várias listas de mala direta e fico de olho em sites que oferecem brindes. Sempre que eu vejo uma oferta de amostras grátis de alguma coisa que eu use, eu vou e preencho o formulário. Estas são algumas amostras grátis de absorventes íntimos. E às vezes eu vou a eventos promocionais em que distribuem amostras. Fio dental, solução para lentes de contato, escovas de dente, creme dental, amostras de desodorantes, amostras de lâminas. Sou super fã de amostras grátis. Acho que sou a mulher das amostras. Eu não levo roupas para lavar. Você tem que gastar muitas moedas, então sempre que as roupas estão sujas, eu tento lavá-las durante o banho. Eu estou usando uma amostra de sabão que ganhei. Certo? Preciso colocar sabão e alvejante nas roupas antes de colocá-las de molho no chuveiro. Quando termino de tomar banho, eu enxago as roupas. Raramente vou a lavanderias. A última vez que levei roupas para lavar foi há uns três anos. Aí eu torço as roupas. Não uso secadora. Secadoras gastam dinheiro e também encolhem e desgastam as roupas mais rapidamente. Você pode deixar suas roupas com aparência de novas por mais tempo se você não secá-las. Eu gostaria de lavar um cesto de roupas a cada 15 dias, mas custa três dólares para lavar e secar as roupas. Economizo uns seis dólares por mês. Eu costumava cortar meu cabelo uma vez por ano numa escola de cabeleireiros. Mas decidi começar a cortar meu cabelo eu mesma. Uma antiga colega de quarto deixou essa escova aqui e tem dado certo. Eu soube que as pessoas pagam 100 dólares por um corte de cabelo. Para mim isso é bem difícil de imaginar, é inacreditável. Eu não uso papel higiênico. Eu uso somente água e sabão para me limpar depois que uso o banheiro. Eu pego esta garrafa de água e me lavo. Se fiz xixi é só isso. Aí me seco com um daqueles papéis que reutilizo. Se eu fiz cocô, aí pego um sabonete, passo o sabonete, pego a água e então me lavo. Não gasto dinheiro com algo que vou jogar fora como papel higiênico ou toalha de papel para secar as mãos. Não gasto dinheiro com algo que vou jogar fora como papel.